Timóteo Nos tempos do Caziense brincava, ficava no banco Mas vibrava a ver as estrelas a jogar no campo Nunca dei pa' puto, estúpido, apoiava os manos Tantos momentos bons tivemos e já foram bacanas Hoje em dia não roco com os memes que rocava antes Pego o boro numa par e pergunto qual é o espanto Interessava a marca, interessava a placa Pôs o pé na estrada, mas sem nenhuma da faca O abraço do guardião vai ficar para sempre registado Pobre ou rico ele vai querer ter foto ao meu lado Aguarda que o teu puto vai chegar onde ele quer Vais ter um bom pimo, o casaco da Montclair Humilde até ao fim, há deviso ao meu prado Se o money me acabar, ele vai lá estar para partilhar Tô focado no meu dream, juro que ninguém o apaga Muitos ainda duvidam, vieram cá para atrapalhar Humilde até ao fim, há deviso ao meu prado Se o money me acabar, ele vai lá estar para partilhar Tô focado no meu dream, juro que ninguém o apaga Muitos ainda duvidam, vieram cá para atrapalhar Ei ô amigo, eu nunca me esqueci Eu lembro as tuas palavras do dia em que te conheci Bêbado sincero, só te viraste para mim Tens o que diz, mas meu puto, pensa bem quem está contigo Na altura não ouvi, ainda era um puto imaturo Hoje em dia vejo claro, tive que saltar o muro Pois claro que quem tinha ao meu lado me sugava tudo Eu sofri e sem ajuda construí o meu próprio mundo Boy, agora não venham dizer que não nutro sentimentos Sente-se a ver, mas outrora foste o que sentiu menos Sem ressentimentos, estei bem ao ser humano E aprendi bem a forma como nós vivemos Boy, humilde até ao fim, há deviso ao meu prado Se o money me acabar, ele vai lá estar para partilhar Tô focado no meu dream, juro que ninguém o apaga Muitos ainda duvidam, vieram cá para atrapalhar Humilde até ao fim, há deviso ao meu prado Se o money me acabar, ele vai lá estar para partilhar Tô focado no meu dream, juro que ninguém o apaga Muitos ainda duvidam, vieram cá para atrapalhar Timóteo Tô focado no meu domínio Tô focado no meu transporte Tô focado no meu video Três dores de ser puxada Tô focado no meu electricity Tô focado no miro Tô focado no meu porto Tiramente, IVa te ro figado Tô focado no meu iPhone Tô focado no meu Tô focado no meu Tô focado no meu Mud asta torro Tô focado no meu 忙 todo spp Love assuming O que é isso?